Ah, 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 ah Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desforre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa, sua projeção Aceito a apatia se vier E não desorre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Ah, 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 ah Que me acha foda Ah, 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 ah Não espere eu ir embora pra perceber Ah, 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 ah Tem como aumentar só um pouquinho no retorno, né? Ah, não Ah, não Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah